E ainda sobre esse assunto, Valdemar Costa Neto disse ao âncora da CNN, Gustavo Uribe, que não acredita que as evidências trazidas pela Polícia Federal vão abalar o potencial eleitoral de Jair Bolsonaro. Segundo o presidente nacional do PL, o efeito deve ser o contrário, de fortalecimento de Bolsonaro. Valdemar Costa Neto disse ainda, abre aspas, O eleitor do Bolsonaro é esclarecido, basta ver, na semana passada, quando ele visitou o Pará, ele cresce com essas ações da Polícia Federal, fecha aspas.